Jornal da Manhã. Bate-papo, a Linebacker, Rafael Rezende, que é o cara da defesa e também do eh cara que é coordenador de assuntos aleatórios e eventos do Sorocaba Vipers, Adriano Silva, ô Chavão, fala Chavão, começar por você, boa noite. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez obrigado Tião, Luizinho, é uma honra tá aqui com vocês e falar desse grande jogo que vai acontecer no sábado. Exato, exato, pra quem não sabe meu apelido é Tião, né? Isso, é pros, pra quem já conviveu pros amigos, é Tião. É Tião, vamos lá conversar com o Rafael Rezende que pros amigos é banana. Aí aí meu querido, tudo bem? Boa noite. Jornal da Manhã. Obrigado e pela oportunidade, né? Tá divulgando esse jogo porque a gente é muito importante, né? Nove anos de história e é a primeira vez que a gente consegue chegar numa final de brasileiro. Isso. Um jogo que vai marcar a gente pra caramba. Exato, os caras tão aqui pra falar do confronto Sorocaba Vipers e Campo Grande Predadores que acontece sábado agora lá no SIC às quatro horas da tarde cê vai ver aquele estádio do SIC que durante décadas vem recebendo eh São Bento e Atlético Sorocaba recebendo também outra equipe da nossa cidade que é o Sorocaba Vipers falando com o cara que é vamos dizer assim o coordenador do ataque pra quem não conhece o jogo dentro de campo o cara que faz as jogadas o passador Jonathan Leandro. Fala Jonathan tudo bem cara? Tudo bem, tudo bem Tião, obrigado. Boa noite a todos, obrigado pelo espaço na noite. Parabéns viu meu, tá jogando muito hein cara. Obrigado. Você é um cara que tá nesses nove anos há quase todos eles no Vipers e veio passando por algumas posições né? Já foi recebedor, já jogou de defesa e agora como quarterback eh qual que é a satisfação de colocar seu time na final meu? Eu acho que não tem uma palavra ou uma frase que defina, entendeu? É só nós mesmo que estamos, nós mesmos que estamos há mais tempo, né? Que a gente sabe o que que a gente passou, o time quase chegou a acabar e agora chegar ao ao outro ponto, ao outro extremo. Ao outro extremo, é. Foi quase igual o Corinthians, né? Chavão, rebaixado lá, desacreditado e depois foi campeão, né? É, quem segurou a bronca aí, que nem ele citou, Jonathan citou, quase fechou, né? É. Quem segurou a bronca foi o Fúrio, o Márcio. Foram os jogadores barra torcedores barra dirigentes. Nem que seja pra gente jogar, voltar a jogar flag, mas não vai acabar. É, entendeu? Verdade. Pra falar um pouquinho do esporte, além desse jogo, toda a família tá convidada, toda a família Sorocabana, eh, é de graça. De graça. Quatro horas da tarde no CIC, vale a pena. É bonito de ver, né? Rafa, você que jogar na defesa, sua família vai acompanhando os jogos, assim, às vezes uma namorada, o familiar mesmo. A namorada, eu tenho uma namorada só, tchau. Juliana, beijo, tchau. Uma só, mas e a outra que tava falando com você agora? Essa é aquela ruiva que tá ali fora? Não, pelo amor de Deus. Como é que é jogar na defesa, dar uma pancada nos outros, cara? Cara, é, eu sou um cara que sempre gostei de esporte, de contato, né? Sempre faço, fiz jiu-jitsu durante muito tempo e eu gosto dessa, dessa questão do contato mesmo. Então, é, é aquele momento que a gente consegue extravasar, o jogador de defesa tem que vibrar, né? Então, a gente vibra bastante, extravasa bastante, né? Às vezes a gente é mal interpretado, mas tudo bem. Mas, mas pra quem tá olhando de fora, é tudo muito físico, mas pra quem tá dentro de campo, sabe que é técnico, né? Você não dá uma cabeçada na cabeça de outro cara, você sempre vai na perna, vai em lugares mais móveis. A gente é, a gente joga, é, é físico, é, mas não é desleal, né? Não é um esporte desleal. Isso. Você é intenso, mas não é desleal. Então, tá ali, ou as pessoas que tão, tão, tão ali sabem, né? Que eles podem receber uma, um contato e a gente tem pra tá preparado tanto pra dar o contato pra receber o contato também. Isso faz parte do jogo. Parabéns, viu? Pra toda a defesa do Vipers, é, que o resultado, né, Chavão, a vitória no futebol americano, ela depende não apenas, é, do time como um todo, são de vários times, né? Tem o time do ataque, tem o time da defesa e tem o time dos chutadores que seria os ataques e defesas. Apesar que eu vou puxar, vou puxar a orelha do esporte no Brasil ainda pros chutadores, porque é difícil treinar isso, né? Chutar a bola é mais difícil do que parece, né, Jonathan? É mais difícil do que parece, realmente. E no esporte, esse, o special teams que é chamado tem uma importância extrema. O special teams ganha e perde o jogo. Pode ir do céu ao inferno em questão de um chute. Exato, porque às vezes você, se você der um chute muito alto, ah, mas que fique curto, às vezes pode acabar não compensando ter devolvido a bola, né? E aí, no no Brasil, como não se tem muito tempo de treino durante a semana, é, isso fica mais difícil. Como é que cês treinam, Rafa? Quantas vezes por semana? Como é que funciona o Vipers hoje? Hoje, o treino, o treino oficial do Vipers, né? A gente treina só os domingos, né? Mas a gente acaba se juntando pra fazer treino esporádico com com algumas pessoas do time. Então, o ataque junta três, quatro pessoas e faz um treino numa segunda, quando dá, quando tem uma falta na faculdade, uma falta no trabalho. Então, a gente, durante a semana, a gente junta pra fazer treinos, eh, separados e domingo, nosso treino oficial, todo mundo lá, todo, todo domingo, das nove da manhã, uma e meia, duas horas da tarde. Muito legal, Chavão, eh, diferente de uma partida de futebol que tem um intervalo apenas, o jogo, eh, de futebol americano, tem trocas de, eh, times, dentro de ataque, sai, dentro de defesa, você vai tá lá discotecando pra galera, como é que vai funcionar aí nessas pausas aí, DJ Chavão, é isso? É, então. Ô, Luizinho, ó, não tá fraco esse cara, meu. Meu, de ex-jogador. Mais um pra nossa cena eletrônica aí, né? Mais um pra cena eletrônica. Opa, então, de ex-jogador, né? Agora, tamo lá, também, tocando uma música, um black, um rock. Eu falei que você era atleta, mas é atleta do copo, né? Ih, é. Mas é legal, porque, assim, faz parte do evento, né? A gente, então, segue o que acontece lá nos Estados Unidos, a gente procura fazer aqui também. Ipanema. Vamos lá, retomando o nosso bate-papo com o pessoal do Sorocaba Vipers, o Vipers chegou na final do campeonato nacional de futebol americano, da Liga Nacional, Sorocaba Vipers contra Campo Grande Imperadores, é sábado agora, quatro horas da tarde, no SIC. Eu falei o nome da liga errada, é isso? O que que foi? É Predadores, eu falei o que? Imperadores. Imperadores é do Rio de Janeiro, né? É, más lembrança. É, más lembrança. Vamos lá, Sorocaba Vipers e Campo Grande Predadores, quatro horas da tarde, sábado agora, lá no SIC, e você e Chavão, tão fazendo o seguinte, não paga nada pra entrar, mas quem levar um brinquedo, um litro de leite, ou um litro de alimento não perecível, vai tá ajudando duas instituições, né? Isso, são elas a Maria Clara e Flama, como que é? Flamaria. Flamariano. É, Ser Espírita, é isso. Tá certo. Então, muito bacana, você que gosta do esporte, porque pra criançada é bonito de ver, né, Jonathan? A criançada adora, vocês entram de capacete, parecendo do desenho animado ali, e tem esse contato, então, é bacana, é um jogo bastante físico, mas como disse o Rafael na primeira parte, ele não é desleal, né? Todo mundo ali tá respeitando o próximo, eh, convida essa galera pra assistir o jogo, Jonathan. Bom, Sorocaba, região, sábado, dezesseis horas, o Vipers, na final da Liga Nacional, contra o Campo Grande Predadores, todos convidados aí. E como é que é aquela história de reparar no camisa cinco, que cê tava comentando aqui? Tem que reparar, né? Cê repara o que? Cê repara o Tom Brady, não repara? Então, por que que não pode reparar no cinco? É verdade, pra quem não conhece muito, ele joga na mesma posição que o namorado da Gisele, Bitty, é meio marrento, né, banana? Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho marrento, mal de quarterback. É verdade, quer mandar um abraço pra quem? Quem tá na audiência aí? Eu queria mandar um abraço pra toda a galera do Vipers que tá que tá escutando aí, que sábado a gente tem um grande desafio, um desafio que vai marcar a nossa história e a gente quer trazer esse título pra gente, pra nossa cidade, né? E pra todos os ouvintes aí, né? Um abraço, quem puder comparecer lá e pra tá prestigiando esse esse evento, vai ser bem recebido, né? O futebol americano, pra quem não conhece, é um dos esportes mais democráticos que que existe, porque tem lugar pro gordo, tem lugar por baixo, tem lugar por alto, tem lugar por lento, tem lugar por rápido, então é ir lá e conhecer que eu tenho certeza que vai se apaixonar, é um esporte apaixonante. Muito bom, fala Chavão. Assim, fazendo parte do evento, né? No intervalo, vamos fazer sorteios de brinde, entendeu? Nossos apoiadores vão ter lá alguns brindes pra quem são os apoiadores? Vamos falar, hora de hora do merchan. Nossa, graças a Deus tem bastante. Manda bala. TVR, Campolim Suplementos, Academia Planet. Fala mais um pouquinho longe, por favor, Chavão. Rúdel Esportes, primeiro cartório de Sorocaba, Ambulâncias Translife, Clínica de Estete Jovi, eh Jornal Cruzeiro do Sul, APEP, eh Grupo Soluções, eh Vitafor, Nutrientes. Vamos lá, Chavão. E assim. Caramba, a galera junto com a gente. Que bom, parabéns. Um abraço pra todos os atletas do Sorocaba Vipers, principalmente pro Mans, Careca, que mais, Luizinho? Tem uma dúvida aqui do nosso ouvinte, tá perguntando, mandou o nome, quer saber se a unidade de medida que eles usam hoje é a jarda imperial ou é o metro mesmo? Como é que é? São jardas, né? São noventa e um centímetros, o campo tem noventa e um metros dividido a cada noventa e um centímetros com um tracinho ali. Francisco, o nome do cidadão. Francisco, um abraço pra você, aparece lá porque é bem bacana e além de ter som ambiente nos intervalos, tem um narrador, né? O nosso querido Castor. Castor vai tá lá, ele canta a jogada, ou seja, quarterback. Vai tá sabendo o que vai tá acontecendo. Passa para quinze jardas, intercepta, não brincadeira, touchdown, pô, vamos ganhar, né? Se o jogo não vai ter interceptação, né? É isso aí, um abraço pra todo mundo, quatro horas da tarde, Sorocaba Vipers e Campo Grande, predadores, é de graça, mas se você levar um brinquedinho, um litro de leite ou um quilo de alimento, cê vai ajudar muita gente. Um abraço, valeu galera, um abraço pra vocês. Valeu, go Vipers! Go Vipers, vamos divsão! Go Vipers, 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 go